Olá, tudo certo? É um prazer ter você aqui conosco na MAC. Neste vídeo, você vai conhecer um pouco mais sobre a quitação e escritura definitiva do seu imóvel. Quando o imóvel foi adquirido, a forma de pagamento do preço total dele fica definida no contrato de venda. E esse plano de pagamento pode ser realizado por meio de recursos próprios até o final da obra ou pela contratação de um financiamento bancário. A quitação do empreendimento com recursos próprios acontece quando você opta por antecipar as parcelas para pagar integralmente imóvel até a conclusão da obra. Já a contratação de um financiamento bancário proporciona um prazo maior para pagamento do imóvel. Você tem a opção de utilizar o banco financiador da obra ou pode escolher o banco que preferir, mas nesse caso você precisa nos avisar, pois será necessário solicitar a baixa da hipoteca. A MAC pode te ajudar nesse processo se precisar. Caso o banco peça uma vistoria para avaliação do local, você pode marcá-la por meio de nossa central de relacionamento. Outro jeito que pode te auxiliar no pagamento da unidade é utilizar o FGTS, que fica disponível para Pessoas que não possuem imóveis residenciais em seu atual município de residência, que não sejam compradoras ou proprietárias de um imóvel do sistema financeiro da habitação, que estejam comprando o imóvel abaixo do limite estabelecido pelo fundo e que esse imóvel esteja pronto, com documentação regularizada e registrada. Quitou seu imóvel com recursos próprios e o empreendimento está concluído? O próximo passo é solicitar a escritura definitiva de venda e compra, registrar o documento em cartório e expedir o termo de quitação na matrícula individualizada do seu imóvel no cartório. Não se preocupe, quando esse momento chegar, a gente vai entrar em contato para te indicar um cartório e te passar mais informações. Lembrando que as taxas do cartório, de registro e do imposto sobre transmissão de bens imóveis, são de sua responsabilidade. Combinado? Por fim, após a conclusão da obra, a Prefeitura local vai desmembrar o IPTU para as unidades, de acordo com as frações de cada uma. Porém, é comum que nos primeiros meses, essa definição ainda esteja em andamento e o imposto seja mensalmente rateado e cobrado pela empresa administradora do condomínio. Assim que ocorrer o desmembramento, o carnê da sua unidade é encaminhado ao endereço do imóvel e você deve fazer a alteração da titularidade do IPTU na sua Prefeitura. Queremos que a sua experiência aqui com a gente continue sendo incrível. Por isso, conte conosco pelos nossos canais de relacionamento quando precisar. Até mais!